Eu só vim cá falar, eu assisto seu conteúdo lá pra caralho Então manda lá um recado pra sua namorada, vai Pra minha namorada, Ana Luisa Amor da minha vida, eu te amo, linda Ó, eu não sou xamã, mas pode me chamar de uma vadão Foi muito ruim Seus olhos são lindos Obrigada Você é maravilhosa Eu não peguei nenhuma menina ainda, mas eu quero que você seja a primeira Vou falar, ó, como é que é que você fez? Você é quem? Thaís De onde? BH É, BH, todo mundo é de BH, né? Sim, tá bom Tem bastante vino bonito hoje, graças a Deus É disso que eu tô falando Eu tento não falar de pegação, mas vocês só querem pegar Não é isso, é que a gente é jovem, né? Tem que curtir a vida Aí tem que pegar geral Lógico Você não pegou ninguém ainda, hein? Graças a Deus, né? Peguei Um só Não Tá bom, dois Sete Agora eu vou falar com ela que veio pra causar na The Choice Mirela Mas aquela Mirela? Não, essa Mirela É essa Mirela aqui É a diferenciada Tem igual A diferenciada Os seus olhos estão atraindo quem mais? Eles ou ela? Eles e ela Geral querendo Eu até tampei o umbigo porque é muita energia, né? Como é que é o negócio? Até tampei o umbigo porque é muita energia Dizem que é pelo umbigo que atrai mais as energias ruins Vou tampar o meu também Canal, tá com medo de quê? Oi? De ficar brancona Branca Fala de onde você veio, dá oi pros meus inscritos Oi, gente Eu vim de vez mais de ano Longe, né? Mais ou menos Você assiste o canal? Todo dia Sério? Todo dia E agora você vai sair lá Vamos falar com a galera aqui É o quê? Pera aí, o que tem aqui? Água Daí, eu vou quitar Pera aí, pera aí Água, água Fala seu nome Ana Júlia Água geladinha, hein? Estão te espremendo aí Eu quero ver o Tudoka Ele tá ali, quer ir lá? Eu quero Quer ir lá agora? Quero De verdade? Sério Então fala uma poesia aí, vai É Se o arrependimento matar Eu já teria morrido